É isso aí galera, finalizei aqui um cardiozinho, meu, fiz só 10 minutinhos porque eu voltei Lá na Chevrolet, o que que acontece? O carro do meu pai tava zoado, tava fazendo uns puta barulho no câmbio Eu falei, caralho, deixa eu levar lá pra concessionária pra ver, né, o que que tá acontecendo Aí deixei o carro lá e ele ficou pronto já, né, isso foi uns dois dias atrás, ele ficou pronto Aí o que que eu fiz? Eu tava voltando hoje do trampo, eu aproveitei que não tava trânsito, né, que era mais meio dia Eu falei assim, eu vou deixar a minha moto lá, vou pegar o carro, vou vir com ele e mais tarde, né, eu vou pro trampo Vou de busão, passo na concessionária, né, no estacionamento de lá e pego minha motoca, né E vou fazer essa correria agora, mano, tô morto de cansaço Em relação ao cardio, não vou fazer só 10 minutos Quando eu voltar do trampo, eu faço mais uns 40 minutinhos Eu vou fazer corda, eu vou fazer uns burpees, flexão, abdominal, fazer a porra toda Né, hoje eu não vou puxar ferro não, só vou fazer só um cardiozinho mesmo, funcional Só que amanhã eu vou mandar um treino de perna Inclusive eu tô aqui, ó, acabei de editar um vídeo, né, vou soltar no canal hoje E é isso aí galera, se você não é inscrito no canal, tá, não se esqueça de se inscrever no canal Curte esse vídeo que fortalece muito pra você acompanhar os vídeos que eu vou tá trazendo Beleza? Então é isso, não vou enrolar muito não pra mim não chegar atrasado Eu deixei até aqui no esquema aqui, ó, essa paradinha que eu vou gravar andando de moto Preciso colocar esse papel aqui porque essa parada fica mexendo, tá ligado? Aí com esse papelzinho fica firme, eu fico com receio de soltar, sei lá Então é isso galera, vamo lá, que nós tá de busão Tô saindo de casa bem mais cedo porque, meu, eu não posso chegar atrasado nem ferrando Fiquei de lá onde eu vou dar aula Ô, na moral, mano, tô cheio de sono, misericórdia Tenho que começar a dormir mais cedo, mano Ontem eu fui dormir, era meia-noite, meia-noite e meia, acordei 5 horas É louco, tô arregaçado, mano, pelo amor de Deus Vou deitar no busão, vou capotar, agora é meio-dia, não tem ninguém mesmo Vou capotar, tô nem aí pra nada Esses dias eu... eu dormi no metrô Uma vez que eu fui levar o carro do meu pai, que eu levei o carro e deixei lá e fui trampar de metrô Isso aí é louco, eu paguei, mano, paguei, paguei Bom que eu acordei, ô, bom que eu acordei na estação certinho, tá ligado? Se não tava fudido E hoje vai ser da mesma forma, vou deitar no busão Acordar lá no capão E hoje vai ser da mesma forma, vou deitar no busão É isso galera, chegamos Agora eu vou até a concessionária Na caminhada mesmo Tem como pegar um busão Tá ligado? Só que eu tô afim de economizar Vai dar mais ou menos uns 20 minutinhos Andando Agora são 3 e meia Só vou dar aula só 4 e meia Então tá tranquilão Primeira época de faculdade Eu vou fazer esse caminho aqui quase todo dia Porque Teve uma época que não teve mais pretado Aí a gente cheguei aqui na caminhada Tá ligado? Só no finalzinho Da faculdade comecei Aí de moto Os 2, 3 primeiros anos Era tudo de busão Ou fretado Ou se não busão normal Tá ligado? Mano aqui é foda Olha eu vou tudo passar agora Porque esses cor não esperam não Fazia um tempo já que eu não passava aqui Dá aquela lembrança da faculdade Fase boa hein meu Não só que eu aprendi Né? Sobre minha área Tá ligado? Que é educação física Mas Principalmente assim A galera que eu conheci Sabe? Graças a Deus Eu fiz assim Bons amigos E por exemplo Eu comecei a faculdade Eu tinha 17 anos Eu tava na vibe de escola ainda Né? De colégio Imagina Você Tá na escola De repente Bum Faculdade Né? A sala tipo Com gente de todas as idades Pra vocês terem noção Eu era um dos mais novos Tinha eu Com 17 Só tinha eu O Daniel E o Júlio Inclusive mano Esse Daniel O bichão vira MC Da hora O moleque tá brabão O MC Daniel Tá cantando com os caras brabo Tá fazendo umas letras da hora Depois vocês conferem lá Cheira doidão mano Cheira engraçado Nós alopravam na sala Nós aloprava tanto E nós tomava várias comidas de rabo Porque Sem noção né mano A galera queria Aprender A gente ir lá aloprando Rindo dos bagulhos Nada a ver Mas então Voltando ao lance da faculdade Né? Em relação aos aprendizados É porque Por ter contato com gente De todas as idades Né? Tinha uma galera que já tinha Por exemplo Família Né? Filhos Morava sozinho Enfim Então Óbvio né? A gente levava muita comida de rabo Muita comida de rabo Mas também Aprendia bastante Era muitos conselhos né? Principalmente É Os brothers que eu fiz na faculdade né? Que mano Eles tinham muita paciência comigo Sabe? Porque eu era muito relaxado Em relação a A compromisso Sabe? Molecagem mesmo Tá ligado? Pela idade Os caras tinham mal paciência Os caras aconselhavam Em relação a tudo Não só sobre estudo Mas sobre a vida Sabe? Sobre amizade Sobre família Então assim A faculdade foi muito bom Pra mim Sabe? Em relação a isso Aprendi bastante Graças a Deus Sobre Eu soube né? Aproveitar Aqueles anos Por mais Que eu tenha dado Minhas rameladas Em relação Em relação a comprometimento Com os escudos Mesmo né? Eu Eu não me arrependo Na moral Não me arrependo Acredito que Nessa vida Tem um porquê Importante que eu passei Por aquela fase E aprendi Até porque a gente Não tem poder De voltar no tempo Velho O que passou Passou Então Se você acha Que você acertou Se você errou Tá ligado? Agradeça mano Se você acertou Da hora E se você errou Da hora Porque se você Aprendeu com os erros Entendeu? Acho que ruim Acho que errado É você Não aprender com os erros Mas se você Ali Você passa Por eles Você tira Aprendizados Né? Você muda Top É isso mesmo Ó Parece Ubatuba Parece Depois de andar Aqui zumbi Ah Tô chegando Porque eu tô até Meio em choque Não imagina Puxa a moto Toca na rua Ah mas ela tá ali Graças a Deus Uma magrela Linda Tá bichando ali ó Tomei com um cadeado Desse protegendo a braba Fih Como que leva? Não tem como não Vou tomar um leito Com maior sede mano Tô catabolizando Nessa porra Aí eu já deixei Já um esquema Já Só vou Ver se eu arrumo Uma água aqui Já era Já era Mandei o Waze Um pra dentro Né? Tô tomando Waze Mandei 30 gramas Eu acho que tem mais ou menos Uns 26 gramas de Proteína Mandei 26 gramas de creatina também É isso Agora bora trampar né Que o pai nasceu bonitão Nasceu rico Por isso nós tá no corre ainda Vou colocar aqui a blusa Porque meu Tá mó solzão É bom né mano Tá mais solzão nos braços Tá ligado? Só pra vocês Só pra vocês não ver Andando de moto De moto de blusa Falar mano Esse cara tá loucão Tá malucão Não É só pra proteger do sol Tá ligado Tá mó solzão Inclusive eu gosto muito Mais de sol Do que de fio Na moral Tá vendo que saco cheio Chegamos É isso Vamos trampar agora É isso galera Vou dar minha aula aqui Daqui a pouco eu volto Galera Tava gravando Né Ia mostrar pra vocês Eu Pô Passando no mercado Fui comprar um pão integral Que tinha acabado Mas quando eu fui ver A câmera tinha acabado Meu celular também tá zoado Enfim Eu não consegui Finalizar o vídeo Mas é isso galera Tamo junto Tá brigadão Todo mundo tá fortalecendo Você que tá chegando agora Tamo juntão Seja muito bem vindo Tá fortalecendo muito E é isso galera É nóis E é isso galera